E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gatô! E antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal! Vídeos, todas as terça, quinta e sábado, às 10 horas da manhã! E hoje pessoal, nós vamos estar recebendo aqui no nosso novo curral, duas vacas com terneiro! Os nossos amigos já estão preparados aqui, o Fred e o Frederico! E logo aqui está o fazendeiro e o seu Juca, lá no desembarcador! Como o nosso pasto está ficando verde de novo pessoal, agora vai estar para estar comprando os bichos! As vacas que estavam aqui nesse cercado, a gente já passou para ali! Então pessoal, vamos acompanhar a chegada desses novos animaizinhos aqui na fazenda! E deixa no comentário pessoal, o que vocês estão achando desse curral novo! Vamos acompanhar aqui meus amigos! O caminhãozinho está chegando aqui pessoal, o caminhão boiadeiro, agora ele vai estar dando uma ré ali no desembarcador para estar descendo as vaquinhas! Eu vou chegar mais perto aqui pessoal, para nós estarmos acompanhando! Vamos estar levantando a tampa ali de trás! Acompanhar aqui! Está descendo a primeira aqui! Essa daqui vai deixar ela passar reto para lá pessoal! Bora Frederico, papel! E o terneirinho, os que descer a gente vai estar deixando nesse outro cercado aqui, a outra vaca! E o terneirinho, os que descer a gente vai estar deixando nesse outro cercado aqui! Mais uma vaca pessoal, uma vaca preta bonita! Olha as aspas delas! Enquanto as vaquinhas estão lá, já vamos acompanhar aqui a chegada! O fazendeiro já vai ter que abrir aqui pessoal, já que já desceu as primeiras, as duas vacas! Aqui, vamos abrir a porteirinha aqui! Fechou ali dentro! Aqui o primeiro! Vem! Vixe, como é que vem ele aqui? Aqui vem o primeiro! Veja! Veja! Vem! Só pra cá cercado! Vem! Vem! Vamos separar da mãe deles por enquanto! São quatro terneiros com bezerro! Mais um bezerrinho aqui! Que maravilha! Nós estamos estreando O bolete aqui Vou fechar aqui Para eles ficarem por aqui Isso aí O caminhãozinho como o C Já fez o trabalho dele Vai ter que ir embora Vai o caminhão Boa viagem meu amigo E as vacas aqui pessoal As duas vacas estão aqui Chegar mais perto Como você está vendo aqui as vacas E os terneirinhos Os bezerros Estão aqui Que maravilha Mas olha o fazendeiro Mais tarde o seu Juca Vai ter que estar tocando esses bichos Lá para o Pasco Aqui eles não podem ficar Que é só terra Então tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Logo está chegando Mais animais novos aqui na fazenda Fique atento Desejo a todos Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau